Muitas das vezes esse problema é confundido com o problema aí do display, então preste atenção porque essa dica aí vai te salvar. É interessante que você deixe nos comentários aqui no vídeo para que a gente possa estar ainda elaborando mais vídeos e também tirando suas dúvidas caso porventura você venha ter. Então deixa o modelo do seu aparelho aqui que é muito importante e caso tenha alguma dúvida é só perguntar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Nesse tipo de problema a gente solucionou nesse aparelho aqui, ele está funcionando normalmente como vocês podem ver, certo? Mas o que acontece? Antes de mais nada a gente vai estar pressionando aqui o botão de volume power e o botão, na verdade o botão power e o botão de volume menos. Por quê? Porque a gente vai forçar o aparelho a reiniciar e ele reiniciando ele vai estar aí retornando com seu touch normalmente, tranquilo? Então preste atenção que é bem fácil. Aqui vamos dizer que o aparelho aqui está travado como ele estava anteriormente e a gente solucionou. A gente vai agora estar pressionando o botão de volume power e o botão de volume menos ao mesmo tempo. Então a gente vai estar pressionando aqui. O interessante é que a partir desse momento que a gente pressiona, ele pode ser confundido, na verdade, esse tipo de procedimento com aquela captura de tela. Aqui a gente já solta, né? O aparelho vai vibrar. O interessante é que o aparelho vai vibrar e vai aparecer a imagem. A partir desse momento que ele aparece a imagem, a gente já solta todos os botões e o aparelho vai reiniciar. Ou seja, o seu touch vai estar corrigindo. Na verdade, o sistema vai estar corrigindo aquele defeito do touch e você vai estar funcionando aí o seu aparelho normalmente. Então preste atenção porque a partir desse momento que o seu aparelho voltar, você vai estar funcionando o seu touch aí normalmente sem precisar estar removendo a bateria e sem precisar abrir o aparelho, que é o mais importante, tranquilo? Então é interessante que você preste atenção nesse conteúdo porque a gente vai estar ainda gravando mais conteúdo relacionado a esse tipo de problema para que vocês possam estar vendo aí essa solução de uma maneira bem simples, tranquilo? Então já deixa nos comentários, deixa o like se esse vídeo te ajudou porque com certeza você deve estar passando por agora por esse tipo de problema, tranquilo? Então até o próximo vídeo e valeu!